E se eu falar da onde foi que eu saí, você não vai nem acreditar E pra contar tudo que eu passei, fica até difícil não chorar Humilhação e arrogância, eu vi bem de perto pra lá e pra cá Mas não deixei a ingratidão desses comédia me desmotivar E porque era pobre, era favelado, sempre foi mal visto e também deixado de lado Poucas oportunidades, poucas vezes só lembrado, dava pra contar no dedo aqueles que era aliado Mas hoje tá de porte, tá de camaro, com as navi mais top atropelando seu passado E os golpes no coração, tá tudo cicatrizado Segue de cabeça seguindo e por Deus sempre acompanhado E se eu falar da onde foi que eu saí, você não vai nem acreditar E pra contar tudo que eu passei, fica até difícil não chorar Humilhação e arrogância, eu vi bem de perto pra lá e pra cá Mas não deixei a ingratidão desses comédia me desmotivar E pela condição, hoje é respeitado, carteira quadrada trazendo o combo dos caro E pra aparecer na selfie, já encosta vários do lado Mas já aprendeu separar os verdadeiros dos falsos E sigo escrevendo essa minha história Tovo um ano alto, cheguei nos dias de glória Progresso pra mim, pra minha família, essa é a meta Seguestrador de piranha, coleciona no pepeca E se eu falar da onde foi que eu saí, você não vai nem acreditar E pra contar tudo que eu passei, fica até difícil não chorar Humilhação e arrogância, eu vi bem de perto pra lá e pra cá Mas não deixei a ingratidão desses comédia me desmotivar E porque era pobre, era favelado Sempre foi mal visto e também deixado de lado Poucas oportunidades, poucas vezes tão lembrado Dava pra contar no dedo aqueles que eram aliados Mas hoje tá de porte, tá de camaro Com as nave mais top, atropelando o seu passado E os golpes no coração, tá tudo cicatrizado Segue de cabeça, seguindo e por Deus sempre acompanhado E se eu falar da onde foi que eu saí, você não vai nem acreditar E pra contar tudo que eu passei, fica até difícil não chorar Humilhação e arrogância, eu vi bem de perto pra lá e pra cá Mas não deixei a ingratidão desses comédia me desmotivar E pela condição, hoje é respeitado Carteira quadrada, trazendo o combo dos caros E pra aparecer na selfie, já encosta vários do lado Mas já aprendeu separar os verdadeiros dos falsos E sigo escrevendo essa minha história Tovo um ano alto, cheguei nos dias de glória Progresso pra mim, pra minha família, essa é a meta Seguestrador de piraia, coleciona no pepeca DJ Ruivo, é o fenômeno O terror dos modinhas E por que era pobre, era favelado, sempre foi mal visto